Afirma que ainda não há proposta de compra e garante, o Fortaleza tem prioridade. Jogador também comentou sobre o próximo duelo contra Cuiabá. Fortaleza tem a prioridade na compra de Pikachu até agosto deste ano. Iago Pikachu foi destaque do Fortaleza na vitória em cima do Atlético-PR, com o gol na Arena Castelão. O jogador, que pertence ao Chimizu S-Pulse, do Japão, e está emprestado ao Fortaleza com opção de compra, comentou sobre o contato com o Leão e afirmou que ainda não houve conversa sobre possível compra. Na verdade a gente não tem até dezembro. A gente tem até agosto, para o Fortaleza sinalizar o interesse da compra ou perde a prioridade. Tem uma cláusula no contrato que o Fortaleza é a prioridade. Desde a minha vinda para cá, sempre deixei claro que se eu voltasse seria para o Fortaleza, então na cláusula tem que o Fortaleza é a prioridade. No momento ainda não iniciamos nenhum tipo de conversa, até porque ainda tem um prazo estipulado. Lógico que o meu desejo é permanecer, só que hoje não depende só de mim, também depende do Clube do Japão, afirmou. Temos que ver qual é a expectativa deles, se eles vão contar comigo ou não, tem toda uma série de coisas que podem acontecer. Voltei por conta da adaptação lá, que não foi como eu imaginava, junto com as minhas filhas, a minha esposa, então lógico que a prioridade é permanecer aqui. O Fortaleza tem a prioridade do passe, da possível compra, mas isso aí a gente ainda tem um tempo determinado para estudar a melhor forma, tanto o clube, como o Fortaleza, se quiser ou não, o clube do Japão também, então tem um tempo aí para analisar e ver a melhor forma, completou. No próximo domingo, 16, o Fortaleza volta a campo contra o Cuiabá, pela Série do Brasileirão. O jogo será em casa, na Arena Castelão, às 16 horas. Jogar contra o Cuiabá, principalmente aqui, é muito difícil. É um time difícil, que sabe jogar fora de casa. A gente tem que ter muito cuidado, vai ser difícil. Não vamos achar que por conta da posição das equipes na tabela vai ser um jogo tranquilo. Muito pelo contrário, a gente tem que se desdobrar dentro de campo para conquistar mais três pontos e quem sabe dormir no G4, disse o jogador.